Olá, aqui é o Victor Palano e estamos de volta agora para falar sobre cópia para redes sociais usando o chat GPT, tá bom? Eu acho que essa é uma das grandes funcionalidades do chat GPT, eu acho que menos precisa de mudança, porque eu acho que são coisas mais simples que ele dá conta, uma carta de vendas, por exemplo, é extremamente complexa, que eu não acredito que ele consiga fazer de cabo a rabo sozinho, mas uma cópia de rede social eu acho que ele consegue, por exemplo, vamos testar, vamos descobrir, escreva uma legenda curta do Instagram para uma foto minha treinando na academia após um feriado prolongado, vamos ver o que ele vai colocar, de volta à rotina, aí colocou um emoji, hashtag foco academia treino vida saudável, uma legenda curta muito eficaz, vamos colocar aqui, reescreva, de volta à rotina, uma filha da mãe, reescreva a mesma coisa, vamos colocar aqui, reescreva de uma forma mais ter sozinho, hora de voltar ao trabalho duro depois do feriado, não deixe que o descanso te tire do caminho, bora dar o melhor de si na academia, aí já ficou diferente, então talvez esse aqui você queira usar, ou outro, às vezes quiser uma coisa mais simples, pode ser, mas perceba que interessante, ele usou a palavra bora, ou seja, ele está tão inteligente, ele está tão antenado, que ele nem escreve certinho, ele coloca bora dar o máximo, então ele já está dentro do ritmo de redes sociais, isso é bacana, aí você pode pedir para ele assim, lista de hashtags para essa legenda, ele já entregou algumas, mas vamos pedir mais, por exemplo, ele colocou uma, duas, três, quatro, cinco hashtags, mas dá para colocar mais, a volta ao trabalho, foco, determinação, treino, academia, saúde, bem-estar, motivação, fitness, vamos que vamos, no pain, no gain, então você pode copiar as hashtags e resolver, então olha só, ele criou a legenda, ele criou as hashtags, você pode até pedir para ele sempre criar as hashtags, por exemplo, criptomoedas, hashtags, do nicho de criptomoedas, vamos ver o que ele vai trazer, criptomoedas, bitcoin, altcoins, blockchain, mineração, investimento, criptomoedas virtual, trading, token, cripto investidor, dinheiro digital, tecnologia, bitcoin, olha quanta, você pode, por exemplo, pegar tudo isso aqui, salvar e todo post que você fizer de criptomoedas, você usa as mesmas hashtags, você pode pedir para ele dar ideias, me dê uma ideia de post para LinkedIn, falando sobre ascensão de carreira, claro, aqui vai uma ideia de post para LinkedIn sobre ascensão de carreira, título, como cheguei até aqui, missões de uma trajetória de sucesso, olha até o texto, hoje olhando para trás vejo o quanto já conquistei minha carreira, mas é importante lembrar que nem sempre foi fácil, muitas vezes tive que enfrentar desafios, aprendi com meus erros, e é interessante que ele é tão genérico que se eu postasse isso no meu LinkedIn, as pessoas iam gostar, então isso é bom e é ruim, o lado ruim é que é genérico, então também perde a genialidade, ele perde o choque, perde a chegada, acaba se tornando um texto como qualquer outro, o lado bom é que assim, genérico não é necessariamente ruim, ele só não é genial, mas ele é bom, então dependendo assim, se é um post que é só mais um post na sua vida, isso aqui dá conta assim, tranquilo, agora se é um post importante de um lançamento, na semana de lançamento de um produto, ou então um post sobre o seu aniversário, que é uma vez no ano, que é uma coisa mais, você tem que caprichar mais, eu acho que não compensa, mas se é um post do dia a dia, ah, é uma segunda-feira que eu vou postar uma fotinha no Instagram, isso aqui dá mais do que certo, então acho que vai muito da importância do post, vamos lá, vamos continuar aqui, aqui, olha que interessante isso aqui também, crie para mim um planejamento de conteúdo, detalhado, conteúdo detalhado para abril, sobre, vamos ver, sobre investimentos, o que mais dá para eu te servir, atenção aos filiados, aos filiados, vamos ver o que ele vai trazer, com certeza, aqui está um exemplo de planejamento de conteúdo para abril, sobre investimentos, semana 1, 1 a 3 de abril, post de introdução sobre os principais tipos de investimentos, vídeo explicando como funciona a bolsa de valores, e um post sobre mitos e verdades, semana 2, que é do dia 4 ao dia 10 de abril, post sobre a importância da diversificação, vídeo sobre fundos imobiliários, post sobre vantagens e desvantagens de investir em títulos de renda fixa, semana 3, semana 4, então a gente traz ideias de um calendário de posts, que muito louco isso, semana 5, caralho, o dia é grande, então olha que muito louco, você consegue, a partir daí, vou falar, vou usar boa parte disso aqui, isso aqui não faz sentido para o meu público, mas dá para você exercitar suas ideias, e complementar o que talvez você já tenha criado, às vezes você já tem um planejamento de abril, mas por que não pedir para ele fazer um também, para você comparar com o seu, até feriado, tem feriado de tiradentes, aí ele falou sobre a história do feriado, e como se relaciona com o mercado financeiro, e feriado do dia 1º de maio, que agradecendo aos investidores e trabalhadores, e como que o investimento pode ajudar, atingir independência financeira, então olha que completinho, que bonitinho, aí eu posso pedir para ele o seguinte, que legal, escreva para mim, um post, de um instagram, sobre, post de introdução, que é o primeiro de todos, então beleza, aqui está uma ideia sobre o tema de introdução, então a gente está pedindo agora, para ele descrever esse, aí ele vai descrever para nós, comece a investir já, com esses principais tipos de investimentos, ele vai trazer o texto, e a partir daí, você consegue também, usar parte dele, usar ele inteiro, ou então usar apenas de ideia, para você escrever o seu texto, ou seja, a gente tem a liberdade, de saber como que vai explorar, o que o chat GPT nos oferece, a gente pode também, a gente pode aqui, colocar, assim, crie, o roteiro de vídeo, para TikTok, sobre, Ethereum, vamos ver o que ele vai trazer, então a gente especificou, que é TikTok, a gente especificou, que é roteiro de vídeo, e também que é, sobre Ethereum, aí ele vai trazer aqui, um roteiro, introdução, comece o vídeo, com uma frase de impacto, como você já ouviu falar, sobre Ethereum, senão você precisa ver isso agora, por quê? Porque ele sabe, que o TikTok, é uma rede social, de vídeo curto, até tem vídeos maiores, mas no geral, são vídeos dinâmicos, rápidos, a pessoa, ela olhou, se ela não gostou, ela pulou, se ela gostou, ela assiste, então é um negócio muito frenético, por isso que na primeira fase, você tem que já falar o assunto, para aprender a atenção da pessoa, e aí, aqui, corpo do vídeo, explique brevemente o que é Ethereum, fale sobre a importância da tecnologia blockchain, destaque as principais diferenças entre Ethereum e Bitcoin, conclusão, dicas de produção, algo interessante, use imagens e gráficos, para ilustrar as informações, inclua legendas, para garantir que o conteúdo, seja acessível a todos, utilize música de fundo adequado, para manter o engajamento do espectador, então, como eu falei, que é TikTok, ele trouxe até mesmo ideias, da produção do vídeo mesmo, muito massa, né, aí você pode perguntar para ele, qual tipo de conteúdo, devo criar, sobre Ethereum, para atrair, para gerar engajamento, engajamento, no TikTok, vamos supor que você não está com muita ideia, que você não sabe exatamente o que fazer, você pode perguntar para ele, qual tipo de conteúdo devo criar, aí ele vai falar, para deixar o engajamento no TikTok, algumas ideias, explicação sobre o que é Ethereum, como funciona a tecnologia blockchain, analise dos preços ao longo do tempo, comparação de Ethereum com outras criptomoedas, demonstração de como criar um contrato inteligente, usando Ethereum, olha como ele vai trazendo vários tipos de conteúdo, que você pode desenvolver, e postar no TikTok, então, você pode pedir depois para ele criar um planejamento de 30 dias, é o que eu falo, não tenha medo, não tenha pressa, vai conversando com ele, e vai extraindo informações, faça um calendário, de conteúdo, de conteúdo para, para o meu YouTube, meu canal, meu canal do, canal, do YouTube, que fala, sobre, vamos ver, que fala sobre, day trade, focado, em, traders, experiências, vamos ver, vamos ver o que ele vai trazer aí para a gente, aqui está um calendário de conteúdo para o seu canal de YouTube, focado em day trade, semana 1, técnicas de negociação avançadas, como usar indicadores técnicos de forma eficaz em day trade, estratégias de gerenciamento de risco para traders experientes, como identificar e tirar proveito de oportunidades de arbitragem em day trade, então ele vai trazendo vídeo por vídeo de ideias que você pode estar criando para o seu canal, isso aqui é fantástico, então é basicamente já um monte de conteúdo que ele foi atrás, buscou, ele sabe que o público está querendo, ele sabe que tem demanda, então às vezes você até sabe muita coisa sobre o assunto, só que você não sabe exatamente o que tem demanda, o que não tem, o que o pessoal pesquisa, o que é uma pesquisa, ele vai te trazer aí, 12 ideias de vídeo, 3 por semana, então um mês inteiro de conteúdo, que você sabe que se você postar isso, você vai ter uma visitação boa, porque ele não tirou isso do nada, ele tirou isso do incrível banco de dados dele, que busca na internet inteira informações sobre o assunto, então é até mais certeiro do que a gente tirar algo da nossa cabeça, por exemplo, vamos colocar aqui melhores livros de copywriting, vamos ver o que ele vai trazer para a gente, vamos colocar aqui os 20 melhores livros de copywriting, aí por exemplo, você quer fazer uma playlist sobre livros, então você vai fazer resumos de cada livro, você pode pedir para a gente dar os melhores livros de copy, melhores livros do seu assunto, aí você já vai saber qual seguir, qual indica pessoal, você pode fazer um post sobre isso, então um carrossel com os 10 melhores livros de tesouro direto, aí o carrossel é uma imagem de cada livro, então ele te dá essa lista, aí você consegue criar posts, criar vídeos, roteiros, tudo, e deixar suas redes sociais mais nutridas, mais alimentadas, e com menos esforço, então aqui ele trouxe os melhores livros, ele editou uns 20 melhores livros em inglês, então aqui, Edwick Copywriting Handbook, do Sugarman, realmente um livro incrível, The Bottom Letters, que o Gary Halbert escreveu na prisão, é um clássico, Copywriter's Handbook, particularmente é o livro de copy que eu mais gosto, depois dos meus, do Robert Bly, do Ogilvin, então olha, só livro foda, então eu não sei onde ele buscou essa lista, mas realmente é uma lista fantástica, Scientific Advertising, do Chloe Hopkins, que é lá do início do século XX, Dan Kennedy, uma lenda do copywriting, Eugene Schwartz também, outra lenda, Michael Masterson também, um dos maiores, esses daqui eu não conheço, mas olha só como ele trouxe muita opção, ele trouxe muito livro legal com as pessoas, então você poderia fazer aqui dois carrosséis, por exemplo, com os 10 primeiros, depois um carrossel parte 2 com mais 10, e assim você consegue, por exemplo, aí você pode perguntar para ele, quero fazer um carrossel sobre documentários, então os 10 documentários, que todo empreendedor deve assistir, e aí você junta, você faz só as imagens, aí você pode pedir para ele o que também? Um resumo, então por exemplo, eu indico aqui, The Startup Kids, um documentário que explora as experiências de jovens empresários em Nova York e na Europa, aí você pede para ele, faça um breve resumo sobre o documentário The Startup Kids, então quando você postar um post sobre o Startup Kids, você já vai ter o resumo para você colocar na legenda do post, e aí você pede para ele, hashtags para esse post, aí ele vai gerar para você uma lista de hashtags que você vai usar lá, ideia de imagem para esse post, ele vai te dar ideias de imagens para usar nesse post do documentário, então você consegue criar toda a cadeia dentro do chat GPT, isso com pouco esforço, quase nenhum, e de uma forma muito criativa e muito certeira, tá bom? Então olha que da hora, eu vou até anotar os documentários aqui para eu assistir depois, são documentários muito bons mesmo, Inside Job, Sobre 2008, Steve Jobs, The True Cost, que fala sobre o impacto da moda, Giro Dreams of Sushi, que fala sobre o cara que construiu o Império, etc, então assim, Silicon Boys, ou seja, são realmente indicações muito boas, e se não gostar, você pode falar assim, indique mais 10, por favor, aí vai lá, indica mais outros 10, e você pode montar a sua lista com base nos 20, não é? Então é isso, bora criar mais conteúdo então de redes sociais usando o chat GPT, pode ter certeza que você vai conseguir assim, agilizar muito mais a sua produção e ter uma rede social muito mais ativa, tá? E você pode também pedir pay stories, anotei aqui também, então sequência de stories para eu anunciar o meu novo treinamento de emagrecimento para idosos acima de 70 anos. Vamos ver o que ele vai trazer. Story 1, foto ou vídeo de um idoso feliz e saudável, escrito, olá pessoal, estou animado para anunciar o lançamento do meu novo treinamento de emagrecimento para idosos acima de 70 anos. Story 2, vídeo seu explicando sobre o treinamento, então ele já vai dar a ideia, vídeo 3, foto ou vídeo de uma refeição saudável, e o texto que você pode colocar no story, então ele te fala a ideia e te fala o que escrever. Depoimento de um idoso que já fez o treinamento, não acredite apenas em mim, ouça o que os meus alunos estão falando, e aí você mete o depoimento. Então ele tem até ideias de stories, sequências de stories para você utilizar para atingir algum objetivo específico. Então gente, isso aqui é mais do que um assistente, ele é realmente um fenômeno, a gente está vivendo uma era de ouro do conteúdo digital. Então vamos aproveitar, vamos testar, vamos treinar, vamos conversar com ele, para a gente assim conseguir cada vez mais explorar essas oportunidades. Combinado? É isso então, espero que tenha gostado, qualquer dúvida é só falar à tua disposição, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.